Eu fiquei chorando Quando tu partiste E junto levaste Um pouco de mim As ondas do mar Cobria o vapor E o nosso amor Chegava ao fim Quando na distância Tua cor apitava Meu pranto rolava Num drama cruel O bem se levava Um ser inocente E eu tristemente Olhava pro céu Em formas de pé As nuvens passavam E mais aumentava A dor do meu peito Voltei para o mar Meu triste semblante Vim naquele instante Meu sonho desfeito Renova e vem Nas ondas do mar Eu via rolar Meu pranto sem fim Meti afogado Em grande emoção E a solidão Tomou conta de mim Eu viajava pro céu Seminy Eu viajava pro céu